Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes, sou professor de Geografia e de Economia aqui do LAC Concursos e hoje nós vamos ver junto com você os conhecimentos específicos aí para o nosso certame do IBGE. Esses conhecimentos específicos versam basicamente sobre a finalidade da existência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o que ele faz, como ele faz, a coleta desses dados e qual é a importância desses dados para o planejamento público. Bom, sendo assim, a nossa primeira pergunta fundamental é o que é que o IBGE coleta, como o IBGE existe, ou seja, qual é a forma de atuação do IBGE. Observem você, pessoal, que a administração pública, ela deve, principalmente, cuidar da réis pública. Lembrando para você que a réis pública é a coisa pública, e, portanto, diz respeito ao pertencimento de todos os cidadãos, da minha pessoa, da sua pessoa e de todas as pessoas que habitam o nosso país. Sendo assim, é importante a gente lembrar que o Estado, ele existe para o povo, com o povo e pelo povo. O governo é aquele ente entendido não somente como poder executivo, mas como poder executivo, o legislativo, o judiciário e o Ministério Público, que, embora não seja um poder, também tem como objetivo a conscientização daquilo que é a coisa pública, nós sabemos que os poderes, junto com o Ministério Público, tem como objetivo fundamental sanear as deficiências existentes dentro do país. Ao mesmo tempo, deve prioritariamente atender a população de mais baixa renda, a população oriundas das periferias e das favelas e também a população empobrecida da zona rural. Se o objetivo, então, por parte do ente governamental é satisfazer as necessidades e desejos da sua população, óbvio que eu não tenho como fazê-lo se eu não estiver munido de dados para que isso ocorra. Portanto, o elemento-chave do IBGE é o levantamento, a catalogação, o cadastramento e a interpretação de dados. Esses dados se remetem, basicamente, a três grandes horizontes. Primeiro, um horizonte sociocultural, do outro, aquele estritamente econômico, e a outra que nós chamamos de geoeconômico, porque daí envolve o desenvolvimento das atividades econômicas referenciadas dentro do espaço geográfico. Então, para a gente começar esse nosso papo, vamos botar na tela aí as funções do IBGE. Bacana? Dá uma olhada para cá, pessoal. Então, vamos lá. Quando nós estamos falando a respeito do IBGE, é importante que você se recorde que o IBGE será aquele que vai buscar, catalogar, cadastrar e interpretar dados. Esses dados, basicamente, de três grandes esferas. A primeira esfera, uma esfera sociocultural, do outro lado, uma esfera estritamente econômica, e nós teremos oportunidade de falar de cada um desses elementos, e depois uma parte que nós chamamos de geoeconômica, de maneira a municiar o governo, tudo bem? O objetivo aqui, claro, é municiar o governo de informações, para que o governo possa dar o ordenamento da réis pública, ou seja, da coisa pública, para atender as necessidades e demandas da própria sociedade. É sabido, então, que sem a coleta, o tratamento, cadastramento e interpretação dos dados, não há o atingimento com eficácia e com eficiência por parte da atuação do poder público para satisfazer essas necessidades que são públicas. Portanto, o IBGE será aquele que, num primeiro momento, irá fazer a coleta desses dados. Num segundo momento, o IBGE faz o que nós chamamos de tratamento desses dados, que é identificar a sua constância ou, muitas vezes, a sua inconstância. Por um outro lado, o IBGE faz, então, o processo de análise desses dados. E nessa análise de dados, permite, então, ao governo, às empresas, ao cidadão comum, ter informações o mais fidedignas possíveis naquilo que se refere ao espaço nacional. Brasil, tanto sob o ponto de vista sociocultural, quanto do ponto de vista econômico e ainda sob o ponto de vista geoeconômico. Mas a questão é, quando é que surgiu a necessidade desse tipo de dado? A gente sabe que o Brasil ainda, Brasil império, portanto, ainda lá no século XIX, mais próximo aí da Proclamação da República, nós tivemos a primeira preocupação da realização de um grande recenseamento nacional, que pudesse, por exemplo, identificar no campo sociocultural qual eram os grupos étnicos que compunham a nação brasileira, qual era a expectativa de vida e a taxa de natalidade, entender o nível de escolaridade da população e tudo isso relacionado através das macro-regiões brasileiras. É importante, então, que você se recorde o que é uma macro-região. macro-região, sob o ponto de vista do IBGE, é aquela que, respeitando a fronteira dos estados, divide o Brasil em cinco grandes áreas, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E, sendo assim, eu agrupo um grupo de estados dentro de uma macro-região. A caracterização dessa macro-região é basicamente realizada por suas características físicas, o que envolve, portanto, o clima, o relevo, o solo e a vegetação. Dito isso, observe-se, então, que ele vai respeitar estritamente a fronteira dos estados. Nenhum estado será classificado pelo IBGE como pertencente a mais de uma macro-região. Sendo assim, eu quero saber, sob o ponto de vista sociocultural, qual é a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a expectativa de vida, também chamada de longevidade, que é a média de anos que uma pessoa vive em um determinado país, eu quero saber o nível de escolaridade e quero sabê-lo por etnia, portanto, envolvendo aí negros, mulatos, brancos, indígenas, amarelos e qualquer outro grupo que venha compor a nação brasileira. Quero entender os índices de analfabetismo, quero fazê-lo a partir das idades, quero dividir o Brasil numa pirâmide etária, que é um gráfico que me permite saber a composição por idade e por gênero da minha população, que por sua vez vai permitir ao governo identificar problemas, preveni-los em alguns casos e em outros casos atuar para que a demanda social seja satisfeita. Mas eu quero também saber a questão econômica, qual é o nível do produto do país, qual é o nível do produto por macro-região, quero saber a composição do setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral dentro de cada macro-região, bem como o setor secundário, indústria e construção civil e o setor terciário, comércio e serviços. Quero saber aqui a taxa de desemprego, quero saber a taxa da população economicamente ativa e da população economicamente inativa. Quero saber o percentual de desalentados, quero saber o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico, o que implica uma redução da desigualdade social, sobretudo por uma distribuição mais equitativa, mais igualitária da própria renda. Enfim, eu quero saber o PIB per capita, o PIB por habitante, quero entender aqui o IDH, o índice de desenvolvimento humano, quero entender o índice de Gini, quero entender, por exemplo, o IDH-M, que é o índice de desenvolvimento humano dos municípios do Brasil. Todo esse conjunto de dados está aqui. Do outro lado, eu quero a geoeconomia. Como é que funciona a economia dentro de cada uma das macro-regiões brasileiras? Sabidamente, por exemplo, nós temos que o Centro-Oeste é a nova fronteira agropecuária do Brasil desde a década de 1970, portanto um projeto do regime militar, que ainda se desenvolve, se alastrando agora para a franja sul da Amazônia, pegando estados como o Norte do Mato Grosso, o Acre, Rondônia, Amazonas, mas também o Pará, o Norte de Tocantins e o Oeste do Maranhão. Todas essas informações me permitem formar dados geoeconômicos que, por sua vez, vai permitir ao governo e às empresas direcionar as suas ações de acordo com os objetivos pré-determinados. Sendo assim, a função precípua começa no Brasil ainda no século XIX, ainda dentro do período imperial, onde se buscou fazer um grande recenseamento das atividades econômicas e da população brasileira. Com o advento da República, a partir do finalzinho do século XIX e indo até o governo Getúlio Vargas na década de 1930, nós temos a criação, então, do Instituto Nacional de Estatísticas, o INE, que vai ser um embrião que mais tarde dará origem ao IBGE, cujo nome correto é Fundação Instituto de Geografia, perdão, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sendo assim, nós precisamos agora fazermos uma primeira revisão a respeito da entrada do IBGE como aquele principal fornecedor de dados para o Brasil e principal fornecedor de dados que serão levados em consideração pela administração pública. Ainda é importante dizer que é o IBGE, embora não de maneira exclusiva, que determina os indicadores oficiais dentro do Brasil. Por que eu digo não de maneira exclusiva? Porque existem outros institutos, como, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, que determinava a contabilidade nacional até a década de 80. Nós temos em São Paulo a FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, que também publica dados a respeito do Brasil, porém, os dados oficiais são dados do IBGE. Bacana? Vamos, então, apagar aqui para a gente começar a relembrar essa história. Então, apagando aqui o nosso quadro, vamos partir diretamente para a gente entender lá como é que funciona o IBGE nas suas origens. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro ponto é a gente tentar entender o histórico. Nós já vimos aqui que desde o período imperial o governo sentia a necessidade de ser munido de dados para poder responder às demandas populares. Diante disso, em 1871, foi criado lá a Diretoria Geral de Estatística, o DGE, cujo objetivo fundamental era organizar estatísticas nacionais e realizar o primeiro recenseamento do nosso país. Sendo assim, ela é a primeira vez na história que, em larga escala, nós tínhamos lá o registro civil de nascimento, casamento e óbito, passando a ser considerado no recenseamento brasileiro para direcionar as políticas públicas. Mas, além disso, a gente se recorda que aquele órgão que era lá a Diretoria Geral de Estatísticas, mais tarde, durante o governo Getúlio Vargas, e lembrando que Vargas comanda o Brasil em dois momentos, de 1930 a 1945 e depois de 1951 a 1954. No primeiro governo Vargas, nós vamos ter uma mudança significativa da matriz econômica brasileira. De 1500, chegada dos portugueses aqui, até 1930, a economia brasileira era basicamente primário exportadora. Ou seja, o setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral voltados para exportação. A partir da década de 1930, começa a mudança da matriz econômica brasileira, do setor primário exportador para o setor industrial. E óbvio que a população brasileira agora começar a fazer o movimento de êxodo rural, de saída do homem do campo em direção à cidade. Se esse movimento ocorre, há necessidade, sobretudo do ente governamental, de saber o óbvio, de onde vêm essas pessoas, qual é a sua qualificação, para onde vão, como é que se dá a infraestrutura urbana para o recebimento dessa população, o que ocorre com a economia rural, com o abandono das pessoas no campo e, por um outro lado, quais são as demandas dessa sociedade em termos de educação, saúde, saneamento básico, moradia, controle do meio ambiente, transporte e outros mais. Sendo assim, Getúlio Vargas vai lá na década de 30, mais especificamente em 1934, e cria o Instituto Nacional de Estatística, o INE. Esse INE, junto com a resolução de número 18, vai permitir a criação do Conselho Nacional de Estatística. E sendo assim, primeiro, através do INE e depois do Conselho Nacional de Estatística, nós vamos ter o embrião daquilo que mais tarde será o FIBGE, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dito isso, a gente vai poder acompanhar que ainda dentro do governo Getúlio Vargas, tudo bem, nós teremos a criação do nosso IBGE, só que agora, um pouco mais tarde, lá no ano de 1938, justamente no momento em que o Brasil iniciava um processo de transformação da sua matriz econômica, transferindo a população do campo em direção à cidade. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística será responsável, então, pelo levantamento de dados que vai municiar o governo de estatísticas para a formulação de políticas públicas. A gente observa, então, o seguinte, o que é o nosso IBGE? Lembrando, o IBGE é o principal órgão da administração pública responsável pela coleta de informações, também chamada de produção de informações, e de disseminação de dados após o seu tratamento, após a sua análise, que vai retratar a realidade econômica, social e geosscientífica do Brasil. Sendo assim, o IBGE atua como? No desempenho das suas funções, nós sabemos que a produção, a análise, coordenação e consolidação de dados estatísticos, tudo bem, bem como de dados geográficos, vão permitir o Brasil, coordenar o nosso sistema estatístico, lembrando que a estatística, ela tem como objetivo fundamental o levantamento e tratamento de dados para orientar ações, nesse caso o principal agente é o poder público, embora não somente, mas nós temos uma outra função que é a cartografia. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Então, o que nós falamos até agora para você? Que o IBGE, ele tinha lá pelo menos três funções fundamentais. O IBGE era aquele órgão governamental que centralizava o levantamento de dados. o seu tratamento estatístico e a disseminação de informações que vai, sobretudo, orientar as políticas públicas. Então, isso aqui tem uma finalidade principal, que é orientar as políticas públicas para satisfazer as necessidades e desejos da sociedade. A gente viu que o IBGE, então, trabalha lá primeiro com o levantamento de dados econômicos, mas também trabalha o IBGE com o levantamento de dados socioculturais. Lembrando que nós estamos considerando aqui como cultura um espectro relativamente grande de informações. O que envolve, por exemplo, dados sobre o envelhecimento da população, dados que envolvem a religião, a ética, a moral, que envolve como que as pessoas se enquadram dentro de uma raça ou de uma etnia, que envolve dados e informações sobre o nível educacional dessa mesma população e quais são os seus principais problemas e demandas, no que diz respeito àqueles tópicos que nós já citamos. Sobretudo, cobertura de saneamento básico, habitação, problemas de segurança ou sua insegurança, saúde e outros mais. Nós havíamos dito também que há uma preocupação com a geoeconomia, que é tentar trabalhar esses dados a partir das grandes regiões macroeconômicas, mas nós sabemos que o IBGE é aquele órgão que também irá contribuir para a cartografia brasileira. Lembrando que essa cartografia tem um aspecto absolutamente fundamental, que é a definição não somente da fronteira nacional, das fronteiras estaduais, das regiões geoeconômicas e outras, mas deve ser também um referencial de cartografia para o desenvolvimento de atividades econômicas e para o planejamento por parte do poder público satisfazer as necessidades da população. Portanto, de maneira auxiliar, complementar, algumas vezes principal, o IBGE também atua no setor de produção de mapas, mas também de cartas topográficas do território brasileiro. Vamos voltar para lá para o nosso texto. Apagando aqui, então, nós temos lá o nosso IBGE, responsável pela coleta, tratamento, divulgação de dados, mas também sob o ponto de vista cartográfico. Dito isso, o IBGE está vinculado, é importante você lembrar, a vinculação não significa subordinação, isso porque o IBGE é uma fundação, o que significa, então, dizer que ele tem autonomia sob o ponto de vista administrativo, não independência, mas autonomia, e tem controle finalístico por parte do Ministério do Planejamento. O IBGE, pessoal, está ligado lá ao MPOG, que é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tem dois órgãos centrais, a sua diretoria executiva e a diretoria de pesquisa. Além disso, nós temos a diretoria de geossciências, sobretudo ligada à questão de informações topográficas, portanto, de relevo, vegetação, clima, solo, condições edáficas do nosso território, que se refere a solo, mas também de georreferência através do sistema de posicionamento global, que é o GPS, definição de fronteira e outros. Então, nós temos um departamento de geossciências, a diretoria lá de informática, que faz, sobretudo, o tratamento desses dados, para que a gente possa tomar decisões amparados nela, o centro de documentação e disseminação dessas informações, que, como nós dissemos, tem como objetivo fundamental orientar as políticas públicas, municiando o governo com dados. Mas observe que o cidadão, que afirma que a ONG, a organização não governamental, também pode estar disposta a obter essas informações para orientar as suas atividades. É plenamente possível, portanto, que uma ONG, como o grupo SOS Mata Atlântica ou Greenpeace, se utilize dos dados coletados e tratados pelo IBGE, a respeito do desmatamento na zona da mata, vegetação tropical litorânea do nosso Brasil, costa leste, mas também da floresta amazônica, que ocupa boa parte do território da região norte do nosso país. Finalmente, nós temos o ENSI, que é a Escola Nacional de Ciências Estatísticas para a formação de pessoal, tanto do IBGE quanto estudantes, de uma maneira geral, dentro da ciência da estatística. Bom, para que as atividades possam ser realizadas, o IBGE, pessoal, está presente em 27 unidades da federação, portanto, todos os estados brasileiros, incluindo aí o Distrito Federal. Bem como a gente sabe que ele está presente em inúmeras cidades do nosso país, com sedes regionais e sedes locais, para que haja, de maneira efetiva, a coleta e tratamento desses dados. Se a gente pudesse traçar, então, um organograma de funcionamento do IBGE, esse organograma está aqui para você. Nós temos a presidência do IBGE, que está ligada a um conselho diretor e ligado também a um conselho técnico e um conselho curador, para que as informações coletadas, tratadas e divulgadas pelo IBGE, seja, da melhor maneira possível, fidedigna à realidade. Por um outro lado, um sistema de auditoria interna, coordenação de comunicação social, operacional, gabinete da presidência e procuradoria geral, buscam harmonizar essas informações para que ela tenha relevância para o governo e também para a sociedade. Dito isso, diretoria de pesquisa, geossciência, executiva e de informática, e aí as unidades estaduais e locais do IBGE, bem como o ENCE, a Escola Nacional de Estatística e o Centro de Documentação e Disseminação de Informações. Sendo assim, o IBGE atua como, professor? Voltando aqui, né? Primeiro, o IBGE atua no desenvolvimento de novas tecnologias, tudo bem, que tenham como objetivo fundamental a informação. Aqui eu quero fazer uma ressalva com você. Há uma diferença fundamental entre aquilo que é a informação e aquilo que é o conhecimento. Portanto, há uma diferença fundamental entre o dado que é coletado e o tratamento desse dado que vai orientar a política pública. Vou tentar explicar para você. A informação é aquilo que há, é aquilo que existe ou aquilo que existiu. É aquilo que acontece. No entanto, a gente sabe que não poucas vezes, aquilo que ocorre na sua interpretação depende da análise do pesquisador. E essa análise, ela é, antes de mais nada, uma análise política. Não entenda a política aqui como política partidária. Entenda a política aqui com P maiúsculo, que diz respeito à administração da polis, administração da cidade ou da res pública. Quando um determinado pesquisador, ligado ao IBGE ou o próprio instituto, ele define uma linha de pesquisa e opta por um modelo de interpretação, isso, na verdade, são escolhas políticas com P maiúsculo, tentando interpretar a realidade. Não obstante esse fato, a gente pode, então, dizer que o mito da neutralidade científica é, antes de mais nada, um mito. Porque quando o pesquisador escolhe o que estudar e, obviamente, escolhe a forma de abordagem daqueles dados, isso já representa uma escolha política desse pesquisador ou desse instituto. No caso brasileiro, há um compromisso do IBGE de ser o mais fidedigno possível à realidade. No entanto, a própria realidade tem que ser estudada nas suas mais diversas manifestações, porque, muitas vezes, determinados dados que são coletados não são estritamente a verdade, ou pelo menos a verdade completa, a respeito de uma dada informação. Portanto, há uma diferença entre a informação, que é o dado. E, do outro lado, nós temos o tratamento científico, analítico, estatístico, do dado, para que esse gere conhecimento. Eu vou citar um exemplo para você entender. Nós estamos vivendo no Brasil um movimento contínuo, já há mais de duas décadas, de queda das taxas de analfabetismo. No entanto, se você pegar os dados entre 2013 e 2014, você vai ver que o analfabetismo teve uma pequena alta no Brasil. Para alguns, isso poderia ser um alarde de que o Brasil está pecando na alfabetização das nossas crianças, lembrando que é considerado analfabeto no Brasil, aquele que não tem a capacidade de ler e escrever, pelo menos até os 15 anos de idade. A gente sabe, contudo... Olá, meus amigos! Você que está estudando para o concurso do IBGE, você que quer ficar super competitivo, você que quer continuar assistindo a essa super aula do professor Alex Mendes, convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos o curso completasso, de novo, completasso, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. Exatamente, 10 mensalidades de R$ 25,00, você tem um curso completasso, super competitivo, com professores top de linha no site. Então, convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, e fazer sua matrícula. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, porque eu tenho absoluta certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque aqui no Lá Concurso, a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Um forte abraço, fiquem com Deus e espero vocês. Tchau, tchau.